E a luta pela carga horária de 30 horas para a enfermagem volta para o Congresso. Olá, amigas e amigas, meu nome é Rodrigo Klein, sejam bem-vindos ao Mundo Hospitalar New York. O que é a luta pela carga horária? Acabou causando uma enorme frustração para toda a categoria da enfermagem. Mas aí nós temos uma boa notícia. Foi protocolado o projeto de lei 206-23, que traz de volta ao Congresso a discussão da implementação de carga horária de 30 horas semanais para a enfermagem. Esse projeto de lei determina que a jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos, auxiliares e das parteiras não excederá 6 horas diárias e 30 horas semanais. O texto e análise na Câmara dos Deputados insere o dispositivo na lei 7.498-96, que é a lei que regulamenta o exercício da enfermagem. Bom, trata-se da reapresentação do projeto de lei 2295-00, aquele que foi arquivado, e é oriundo de uma iniciativa do Senado e recentemente foi arquivado o projeto de lei 2295. Essa proposta tramitou por mais de três legislaturas completas, sem ter sido aprovada pela Câmara dos Deputados. Muito tempo, né? Segundo o deputado Célio Estudas, o arquivamento do projeto de lei 2295 provocou grande frustração na categoria, né? Vou abrir uma aspas aqui para o deputado. Bom, essa proposta, a 206-23, ainda será despachada para análise das comissões permanentes da Câmara e deverá ser acompanhada do projeto de lei 335-23, da deputada Alice Portugal, de idêntico TO. Gente, mais uma luta a ser travada pela categoria da enfermagem, em busca dos seus direitos. No final, no início do ano, quando soubemos que o projeto de lei das 30 horas tinha sido arquivado, foi uma decepção geral, mas agora, esperança renovada e vamos acompanhar de perto. é a tramitação desse projeto de lei. Um grande abraço, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se você não for inscrito, se inscreva, vai nos ajudar bastante, tá bom? Fiquem com Deus e um bom carnaval aí para todos.